Hoje, 22 de julho, nós temos a artista plástica, a Valdete Rini, que vai nos relatar a sua proposta de criação aqui no espaço da AJAP, em Jaraguá do Sul. Valdete, gostaria que apresentasse a sua obra de criação. Bom, a minha obra é feita para alertar sobre cuidados da natureza, para cuidar de uma árvore. Esse lado da árvore, a minha proposta foi, aqui, uma árvore seca, aqui são pedaços cortados, árvore já sem vida, e eu pergunto onde estão as minhas cores, onde estão as minhas cores, esse lado, eu pergunto que linda, todas as árvores de guerra, minhas cores, minhas cores pergunto onde estão as minhas árvores, esse lado. Então, aqui há a essência, a flor, que é uma terra, que poderiam, a JAPS poderiam estar florescendo, e perfumando o nosso espaço, a Jaraguá do Sul, todo, todo, o mundo precisa para ser vazado, a árvore, e nesse lado, a árvore, a árvore, se não tivermos cuidado, não teremos mais risco. Ok, é um trabalho bonito. Então, o que eu faço, Deus amarelo, só para a apresentação, vamos cuidar da árvore. Não adianta cuidar da árvore, tem que hoje cortar, não é? Se hoje em dia todo mundo está precisando cuidar da árvore, não cortar. Vamos usar foto alimentário, vamos lá, recebe o foto fora, queimam. Com medo de estourar um pouquinho na calçada. Com medo de estourar um pouquinho na calçada, por que nós não fizemos uma fora frita? Há novas praças sem árvore. Vamos sentar onde, debaixo do sol, as crianças não brincam mais numa praça? Bancos de cimento, esquerdão do mar, quem vai sentar e sentar no banco de cimento? Precisamos de árvore, precisamos de praça com árvore. Senão não podemos tomar com as negras, com as negras. O povo inteiro só devia descer as praças no domingo. Praças floridas com árvore, hoje não existe mais. Pessoal, por favor, vamos acompanhar. Para mais tarde nós temos já aqui florida. Muito obrigado.